E aí, tá tudo certo pro leilão? Tudo certo, só falta nós se trocar. E o cara lá, aceitou? Aceitou, o Idelbrando aceitou. Ele é um apreciador de coisas francesas. Ele gosta. Ué, o que é que José Pessoa tá vestido assim? É, da nossa peça. Ele vai fazer parte da nossa peça. Ai, que coisa fofa! Lindo, meus irmãos brincando de pecinha de teatro. Coisa fofa! Mas não se distraiam não, viu? Que Idelbrando, ó, é pontual. Na hora. Olha, eu vou logo avisando que eu não vou levar esse vaso sozinho. Não vai pra sala não, viu? Por que tu é desse jeito, cara? Por que tu é assim? Tu é muito preguiçoso. Deixa isso aí que a gente leva. Tu já decorou teu texto? Tá na pontinha da língua. Eu quero saber. É do pirão, do carvão, do din-dinho, viu? Só pensa em dinheiro. Isso é muito é mala. Que ninguém ganha dinheiro em teatro do Brasil, não! É! E agora, Criço, o que é que a gente vamos fazer? O que é que nós vamos fazer agora? Sim. Eu vou terminar nossa tragédia de três atos e você vai levando o vaso lá pra sala. Pode ser? Bem, Criço, eu vou levar agora porque eu só é ligeiro. Olha o abestalhado, por que tu vai por aí? Se por aqui é mais perto? Era mesmo. Olha, eu me engracei, rapaz. É mesmo! Toma cuidado! Deus... Criço! Vadinho! Uma tragédia! Ai, meu Deus, eu vi a morte, eu vi a morte, eu vi a morte! Meu Deus! Criço! O vaso quebrou, Criço! Em três atos! E como é que nós vamos leiloar um vaso se nós não tem um vaso? Já sei! Merda! Criço, tu precisa xingar também, né? Xingar não, rapaz. Merda é o que os atores dizem antes da peça pra ter sucesso. Então a nossa peça vai ter muito sucesso, porque nós vamos estar atolados até o pescoço de Messa. Rapaz, Aramel, tu botou foi pra atorar, viu? Tá que é um príncipe. Ah, nós é príncipe, né, mano? Faz uma gentileza, entregue isso aqui pro Vadinho. Ué, mano? Um martelo de carne? Diz ele que é pra venda. Ué, ele vai vender uns vasos ou vai bater uns bifes? Olha aqui, dona Sãozinha. Gostou? Severina, eu amei! É pra pecinha dos meninos? É, eu vou fazer uma participação especial. E você, em coxo? Tá vestido assim por quê? Ah, os personagens do leilão, né, mano? Pobre é muito engraçado. Quando pensa em ir a um evento, já mete logo uma capa. Ridículo. Aramel, me conta essa história direito. Ah, Sãozinha, os Clayson, né? Os Clayson foi, falou com a gente que ele quer impressionar aí o Zildel Brando, entendeu? E aí a gente vai fazer um esquema de teatro, tá ligado? Peça de teatro. Com certeza uma chanchada. Ah, faça-me um favor, Sãozinha. Eu não falei que isso ia se meter numa grande furada? Calma, calma. Tá nervoso. Olha a pressão, hein, esposo? Sai pra lá, em coxo. Sai pra lá. Já falei que ele gosta de te chamar assim. Ah, mano. Trisal, mano. Nós três é casal, né? E vou ligar pro meu amigo. Com licença. Aramel, meu amor, eu sei que você é um gato gostoso, que você é lindo, que você fica bem com tudo, mas, meu lindo, que história é essa? Você também tá metido nisso, Aramel. Eu tô, Sãozinha. Aqui, eu vou fazer os personagens lá na peça do teatro. E eu vou ser sabe quem? Eu vou ser o cocheiro do casal Chique. E, Sãozinha, eu nem sei fazer coxinha. Não, Aramel não me faz esse papel, Aramel. Quem dá mais, negão? Quem dá mais? Eu quero saber. Quem dá mais? Olha aí, olha aí, olha aí. Tem que respeitar esse leilão, viu? Aqui, velho, ó. Vou fazer meu nome com coisa fina, viu? Ah, ah, ah. É o que, pô? Findo como suas pernas, né? Vai, deu pra ir. Essa peça não vai dar certo, mas pelo menos vocês estão engrossadas, né? Cadê Clayson? Tá chegando aí. Veja, querido Se meus olhos não me traem Aquele não é o casal Monchester? Oh, seus olhos de lince não mentem, querido É o próprio casal Monchester Gente, eles são casal Ser ou não ser? Eis a questão Eu e José Ebsen somos o casal Virmão de Sirá Somos donos dos maiores navios The World Ah, mano, tá bonitinho demais vocês dois, mano Casal lindo Agora dá um selinho aí pra selar, vai Acabou a palhaçada e o Delbrano já está estacionando Deixa de enrolação e me trago logo esse relicário, por favor Não vai dar Por quê? O quê? O relicário virou relicaco Sosta Ai, o vaso, meu vaso, quebrado, francês Ai, meu Deus, Aramel, eu estou tendo a milora, Mário Alberto Ai, ai, eu estou tendo a milora Eu não acredito que vocês quebraram a única coisa que podia pagar nossas contas e IPTU Nós vamos ser despejados Calma, calma, José Ebsen, vá até Severina e pegue o novo vaso Isso são modos de falar com o amor da sua vida? Por favor, príncipe Ah, sim, aí falou a palavrinha mágica Se for play Como assim? Como assim? Novo vaso? Cara, quando aconteceu o negócio, eu fiquei sabendo que em Severina tinha um primo que mexia com cerâmica Caiu uma dele, dá logo um tapa nela E ficou mais melhor ainda, entendeu? Ficou muito mais bonito, ficou uma moda cubista Ué, mano, os vasos não eram lá de Paris, agora os vasos eram lá da Cuba Ai, meu Deus, quem faz esse papel? Olha aí, olha aí, olha aí, não tá linda Tá vendo, ó, coisa bonita É muito linda O nó é doido é bonito demais É um dos melhores vasos, mais lindos do mundo Se eu fosse um vaso, eu queria ser esse Severina, você não vai falar nada Doutor Maralberto, participação especial de figurante não tem fala Gente, mas até que o vaso não ficou mal, hein É, até que não ficou tão feio assim, não Eu não disse pra tu? Tá bonito Eu vou mandar uma foto pro Deobrando, vai que ele se interesse Fala pra ele que esse vaso é Cuba que lançou Combalançando o nosso vaso! Irmão, aqui! Tô aqui, né, mano? Incorporado nos personagens, né? Vai ter as peças de teatro ou não vai? Bom, se for uma peça que não seja pregada pelos Rony, até que pode ser, né? Eu não acredito! Eu não acredito! O que foi? O que foi? E o Delbrando gostou da foto que eu mandei, ele vai comprar o vaso! Nós estamos livres do IPTU! Isso merece o quê? Um repeat teatral!